Cristiano Ribeiro, treino há 8 meses, comecei com 130kg, estou atualmente com 105kg, sem fazer dieta, apenas uma redução dos carboidratos e ingerindo mais proteínas, uso whey protein, BCAA, L-carnitina, minha dúvida é, qual treino você indica para dar ênfase em maior definição nesse meu momento? Cristiano, você está com 105kg, para você falar em definição você tem que estar pelo menos com uns 12, 13% de gordura corporal, até então você tem que falar em emagrecimento, e definição, espessura da pele é uma propriedade da dieta, não do treinamento, se você usar o seu corpo para se desgastar e perder peso, você vai destroçar sua massa muscular, aí o controle dietético é mandatório, você já perdeu bastante peso, está de parabéns, fazer isso sozinho é muito difícil, Agora, grande chance que o peso excedente que você vai perder agora, seja as custas de massa muscular, não é hora então de você procurar um nutricionista para fazer esse ajuste para você, um treinador para conversar com esse nutricionista e fazer esse ajuste de treino para você, eu sinto muito não poder responder isso por aqui, mas por que eu não posso? Porque eu não posso te examinar, se eu pudesse, tá? Como consulta, aí eu conseguiria te responder isso, então procure esses profissionais, pelo menos para te dar um rumo para você saber o que fazer, tá? A população brasileira não está acostumada a investir em serviço, mas investir em serviço é investir no indivíduo, invista em você, você merece esse cuidado, você vai ficar fazendo tentativa e erro até o momento que você perder tudo que você poderia ter, você estragou o seu físico, aí você vai querer consertar, aí você vai ter um prejuígio gigantesco, faz isso agora, perde tempo não, já resolve esse problema. Rafa Carvalho, Educação Física, Muzi responde, sou fã do seu trabalho, minha dúvida é a seguinte, vem surgindo no mercado de suplementação de ácido fosfatídico, quero saber sua opinião, acho que funciona, é furada, grande abraço, fico aguardando você vir fazer algumas palestras em Goiânica. Sim senhor, separa minha pamonha aí que eu vou para a Goiânia, pode ter certeza que eu não vou perder uma pamonha a Goiânia de jeito nenhum, tá? Se tiver sem açúcar, melhor, beleza? Mas é o seguinte, Rafa, ácido fosfatídico, ele é um detalhe do treinamento, você tem que estar com tudo muito funcionando redondinho, por que eu falo isso para você? Porque ele é um investimento caro ainda, e as substâncias que contém ácido fosfatídico conhecidas, são substâncias que não são 100% ácido fosfatídico, tá? De um lado você tem um negócio chamado fosfator, ele tem de 25% a 35% de ácido fosfatídico, do outro você tem o lipogen A e o lipo AP, tá? O lipo PA. Esses dois tem uma taxa maior de ácido fosfatídico, mas o investimento também é maior, que só compensa ser feito se todo o resto da sua alimentação ele está adequado. Se não tiver adequado, não te recomendo, tá? Pensa que essa parte de nutrição específica, essa parte de suplementação direcionada, ela funciona mais ou menos que nem aquela estética automotiva, tá? É um rio de dinheiro que não tem fim. Aí você descobre que você comprou um Gol de 20 mil reais e gastou 150 em acessório automotivo. Cara, não é mais fácil comprar um Audi? Hã? Hã? Então, cuida da base, depois você vai para isso daí. O investimento é caro, mas a priori compensa. Os trabalhos que fazem uso acima de 750 miligramas de ácido fosfatídico, não da substância que o carrega, tá? Do ácido fosfatídico. Então, você tem que fazer esse cálculo de acordo com a substância que você está utilizando, tá? Essas substâncias, elas são caras de obtenção e são caras de uso. Então, se você tem algum projeto para isso, tenha tudo certinho para valer a pena esse gasto. É bom? É bom. Tem base científica? Tem. Recomendo? Sim. Se você estiver numa situação onde isso será aproveitado. Salvador Pestana. Mestre, eu treino em casa mesmo. Tenho halteres e pesos onde improviso os treinamentos. Pela minha semana corrida, é difícil encontrar tempo para academia. Estou querendo chegar à hipertrofia. Tenho um hobby que gosto muito, que é correr. Quase todos os dias, seja esteira ou ar livre. Você acha que esses aeróbicos em excesso atrapalham a tão sonhada hipertrofia? Grande abraço, Polar. Sou seu fã. Obrigado, Salvador. O que eu te falo é o seguinte. A gente tem que entender qual é o físico que você deseja. A priori, eu sou a favor de você fazer o que você gosta. Faça o que você gosta. Agora, que você tem que ter uma periodização adequada para você saber como você vai organizar esses exercícios e criar uma imagem visual que te agrade, isso daí você precisa de um profissional para te falar. Principalmente que você treine em casa, tá? Às vezes a gente acha que treinar é levantar o peso. Treinar é contrair o músculo. E a forma que você contrai o músculo é a forma que o seu músculo vai responder para você em termos de melhora da aparência, da densidade. E isso é fundamental. Enquanto você não controlar isso, nada mais vai funcionar, tá? Chama um treinador para ele te dar uma aula. Uma aula de treinamento, tá? Ele vai ensinar você a contrair o músculo, ele vai criar a combinação para você e você vai estar andando em uma direção certa. Ainda que você vá devagar, é mais importante a direção certa do que a velocidade que você caminha. Se você corre, você entendeu o que eu falei. Nós. Ô Luiz Fernando. Bus responde. Urso. Branco. Quando você está em off-season com uma dieta bem elevada em caloria e carboidrato, fazer aeróbico é uma boa ideia para um percentual de gordura razoável, fazendo com que você perca até a linha do abdômen. Qual aéreo fazer? Em jejum ou pós-treino? Luiz, o aeróbico é sempre importante, tá? Não pare de fazer aeróbico em momento nenhum. O aeróbico te mantém condicionado. Ele faz o seu aparelho enzimático funcionar bem. Só que manter o percentual de gordura são outros 500. O aeróbico, ele diminui a espessura da pele, porque ele tem uma predominância de consumo de gordura subcutânea. Diferente da musculação que é intravisceral, tá? Sendo assim, é na dieta que você possibilita que isso aconteça. Se a sua dieta tiver excesso de caloria, na realidade, o que vai acontecer? Sua pele não vai afinar de jeito nenhum. Então, cuide disso, tá? Lembra disso. Pensou em gordura? Pensou em dieta. Pensou em capacidade física e resposta fisiológica? Pensou em treinamento. Kaique. Kaique Rovalotti. Se estocamos glicogênio muscular em aproximadamente 4 horas antes do treino, qual a real necessidade de adicionar uma fonte de carboidrato 1 hora antes do treino, como citado em estudos? Qual a sua função em relação ao momento do treino, se já temos estocado? Abraço. Bela pergunta, Kaique. Muito inteligente. 4 horas antes você vai estocar glicogênios. Quer dizer que você até 4 horas faz isso, tá? Menos de 4 horas você está deixando essa energia livre em circulação. Agora, antes do treinamento é para você ter justamente uma energia a ser disponibilizada durante esse treinamento. Por quê? Porque não é porque você comeu que ele está todo na sua circulação. Você comeu, ele vai ser digerido e vai ser progressivamente liberado na circulação. Se você estiver em repouso, isso daí é guardado. Se o seu índice glicêmico permitir é guardado em forma de glicogênio. Se o seu índice glicêmico tiver uma resistência periférica acima de 1, provavelmente você vai guardar em forma de gordura. Agora, se tiver exercício, o que você comeu, ele está sendo liberado ao longo do treino. É por isso que você come antes. Não pense as coisas como se fossem imediatas. Ah, comi e já está disponível. Não é assim. Você comeu, você vai ter a fase de etapa de digestão química, mecânica e absorção. E aí a absorção é lá que vai disponibilizar e também progressivamente essa energia para você. Então, suplementação para pessoas pré-diabéticas. Se for proteica, não vejo problema nenhum, desde que seja orientada. Se você não vai fazer sozinho da sua cabeça. Não existe isso daí. Suplementação é uma ferramenta. Se houver uma justificativa para você usar, aquilo será bem-vindo. Se não houver uma justificativa para você usar, é comida. O máximo que pode acontecer é você fazer um xixi bem caro. Agora, qual o perigo do pico de insulina para o treino? Pico de insulina para o treino, o perigo é você fazer uma hipoglicemia e parar de treinar. Aí você vai ter todos os sintomas da hipoglicemia e isso é bem ruim. Por quê? Porque o seu treino vai absolutamente inviabilizar. Qual a sua opinião sobre o uso de gordura de cadeia média como fonte primária? Na sua alimentação. Então, o problema de você usar gordura de cadeia média como fonte primária é que você precisa de carboidrato para hipertrofia. Você precisa de carboidrato, inclusive, para queimar gordura. E gordura de cadeia média não queima gordura, tá? Lembra que a gordura queima numa fogueira de carboidratos? Lembre disso. Isso é um dos teoremas da bioquímica quando a gente estuda. Médicos, nutricionistas, todos os profissionais que lidam com essa área. E assim, se você está num ritmo de treino forte e você pode usar uma alternativa a carboidrato, as gorduras de cadeia média são uma saída, são uma solução. Principalmente se você precisa aumentar o volume calórico e não consegue usar carboidrato, porque sua insulina está no limite. Agora, se você não tem essa necessidade, é mais uma boutique que você está fazendo. Então, deixa para um profissional ajustar isso para você, Gê. Porque aí você consegue ter a melhor condição ou a melhor indicação de uso. Senão você está se expondo até a uma situação que essas gorduras de cadeia média, quando você consome na dose que é preconizada, a chance de você ter diarreia é gigantesca. Então, você vai para a academia treinar um negócio e usa gordura de cadeia média, que você acaba treinando no vaso. Não dá, né? É isso daí que você tem que pensar. Guilherme Muricy. Existe uma metodologia específica de treinamento que é melhor para quem está em cutting? Isso daí é uma percepção do seu treinador, na realidade. Ele vai trabalhar em você de acordo com o que for a capacidade específica que ele notar que você tem. Então, não tem necessariamente uma metodologia específica. Tem uma adequação do quantidade de treino, volume e intensidade, que você tolera naquela situação dietética que você se apresenta. O que a gente fala muito hoje em dia? No SST do Petriptor. E por que ele é interessante? Porque é um tipo de treino de pouco volume, alta intensidade, manutenção de carga e manipulação de intervalos. Isso faz com que a carga fique alta sempre e seu músculo não perca a densidade, mesmo em cutting. Só que aí tem que ver dia a dia como é que você responde. Se você está em cutting, cutting é uma fase muito específica, não é uma coisa simples que você faz e consegue resolver. Guilherme Beltrão. Quais as maneiras mais eficazes de drillibar o limite natural? Depende, Guilherme. Depende qual é o seu limite. Às vezes você já parou para pensar que o seu limite pode ser comer o que você precisa, na hora que você precisa. Isso é o mais comum. Você sabe o que é mais difícil que você ganha massa? É você comer a quantidade de comida que você precisa comer na hora que você precisa comer. Treinar, bicho, é gostoso. Qualquer um treina, chama os seus amigos, porque é um acontecimento prazeroso. Agora, vai comer o que você precisa na hora que você tem que comer sem fome. Aí o bicho pega. Então, assim, na realidade, o que você tem que começar a ver em termos de limite natural é se a sua alimentação está correta. O treino, normalmente a gente, quando gosta de treinar, faz treinos intensos. Mas vale a pena dar uma ponderada, inclusive se esse treino não está excessivo. Às vezes você está treinando o que você quer, não o que você precisa. Tanto pra mais quanto pra menos. E necessariamente você precisa treinar o quanto você precisa. Senão não existe desenvolvimento. Qual a melhor divisão de treino para um ectomorfo? Jeff, a brincadeira é assim. Existe uma melhor divisão de treino para um ectomorfo. Existe você privilegiar os segmentos do corpo dele que são mais deficitários em relação aos outros. Então, quando você desenha o treino para uma pessoa, o que você está fazendo? Você está vestindo quase como se fosse uma roupa pra ela. Ele é feito especificamente pra ela. Então, quando o seu treinador olha e faz a sua avaliação física, ele não está simplesmente medindo sua gordura corporal, vendo se você está torto, se você está reto. Ele está observando o seu físico pra entender quais os segmentos estão em discrepância e quais ele precisa trabalhar para criar a sensação visual de que existiu um aumento da sua muscularidade, que vai além da sua espessura de pele. Vou te dar um exemplo. Quando a gente olha os ombros de um homem, eles dão pra nós a sensação de tamanho. Então, às vezes, você ganha 200 gramas na balança, mas dobra o tamanho do seu deltóide e parece que você ganhou 10 quilos. Isso é a sabedoria do seu treinador, que sabia que seu ombro estava em desacordo com o resto e que se você ganhasse ele, você ajustava o seu perfil corporal. Esquece balança também, viu, meu? Se a gente quisesse, gostasse do mais pesado, a gente ia entrar numa loja de carro esporte e ia ficar com o caminhão de lixo que fica parado lá na frente, tá? Lembra disso. Gostaria esse ano de começar a estudar pra medicina na área de ortopedia. Poderia me indicar a faculdade mais voltada pra essa área? Rafa, toda faculdade de medicina, ela é direcionada pra medicina, tá? Aliás, quando você entrar na medicina, faça todas as áreas. A pior coisa que o médico pode fazer é se especializar precocemente, sabe por quê? Vai ser um péssimo médico, ele vai ser um técnico numa determinada área. Não faça isso, tá? Respeita a medicina, seja médico. E aí, quando você for médico, escolha a sua área. Não raro as pessoas entrarem com uma coisa na cabeça na faculdade de medicina e decidirem serem outras, tá? Eu já quis, além de ser ortopedista, quando eu decidi ser ortopedista, eu quis ser psiquiatra e quis ser pediatra, tá? Basta falar pra você que no segundo e no terceiro ano eu cuidei de um ambulatório de obesidade infantil. Foi o meu primeiro trabalho científico publicado sobre obesidade infantil. Lá em 2000 e 2001, tá? Puxa vida, 15 anos atrás. Tudo bem, faz pouco tempo, né? Mas eu queria ser pediatra. Sabe quando eu desisti da pediatria? Quando eu tive que ir no hospital de rindo e hipertensão da Escola Paulista de Medicina pra trabalhar com as crianças que eram nefropatas. Cara, eu fiquei tão deprimido que eu achei que eu ia largar a medicina. De tanta tristeza que eu sentia de saber que existia uma dor daquele tamanho. Aquilo me afetava demais. E eu decidi que criança é uma coisa que eu gosto. E por eu gostar, eu não consigo ver ela doente. Então, assim, eu tive que fazer uma opção. Hoje, o máximo que eu fiz são das minhas filhas. E de um outro filho de algum amigo meu, quando me pede alguma ajuda. Porque eu faço com paixão, tá? Mas não é uma coisa que eu tenho forças pra tolerar diariamente. De jeito nenhum. Pra mim é uma coisa... Desculpa falar isso aqui, mas é meio espiritual, assim. Eu não consigo. Eu não consigo compreender porque uma criança vai sofrer. Por qualquer situação, tá? Seja ela porque ela tá doente ou porque a vida impõe uma condição social. Ou ficar... não sei, não consigo. É a minha limitação. Já que isso é psiquiatra também. Mas quando eu li um livro chamado DSM-4, eu achei que eu tinha todas as doenças que aquele livro descrevia. Aí eu comecei a ficar assustado. E aí eu comecei a ir no ambulatório de psiquiatria da escola. E eu achava que eu era mais louco dos pacientes que eu atendia. Então eu falei, bom, eu vou começar a ficar longe daqui antes que os caras me tranquem pra dentro e deixe o pessoal sair. Tá? Brincadeiras à parte, na realidade, a psiquiatria tinha muita contra-transferência. Eu era capaz de sentir a dor do doente. Isso me fazia mal. E eu tinha dúvidas existenciais cruciais. Até que ponto nós não somos os reais pacientes. Por quê? Porque quando a pessoa tem alguma alteração psíquica, ela do mesmo jeito que perde algumas capacidades intelectuais, ela ganha outras. E às vezes ela te surpreende com respostas e capacidades que são de fato, às vezes são até assustadoras, tá? Por isso que a gente não deve menosprezar ninguém, por isso que a gente não deve rotular ninguém. Às vezes você acha que uma pessoa não tem a mesma capacidade que você, mas ela tem uma outra capacidade que supera você em muita coisa, tá? Basta falar, existe gente que pode não ter uma grande capacidade intelectual, mas ela tem uma bondade, ela tem uma benevolência no ser dela que faz com que ela vença qualquer tipo de inteligência, tá? Então, que você tenha essas dúvidas. São saudáveis para o médico. Fazem você se aproximar da forma humana da medicina. O médico, essencialmente, é um ser humano. Se você deixa de ser humano e passa um técnico, você faz uma medicina ruim. Por quê? Porque você oferece para a pessoa coisas que você não aceitaria em você, tá? E isso é ruim. Para você ser médico, você tem que ser paciente, cara. E para você ser paciente, você tem que viver a medicina intensamente. Então, quando você for clínico, seja clínico. Quando você for cardiologista, seja cardiologista. Quando você for cirurgião, seja cirurgião. É o grande tesouro da faculdade de medicina. Você consegue ser todas as profissões numa época da sua vida e se tem uma coisa que o curso de medicina não é monótono, é apaixonante. Eu acho que você vai se apaixonar. Meu Instagram, espero que esteja aberto até lá. Aí você me conta. Aí a gente conversa de ortopedia. Não tem problema. Vou ter todo o tempo do mundo. Pedro Gregori. Nos responde. Possível ter um anabolismo com uma boa alimentação, porém estando em déficit calórico? Difícil, claro. Déficit calórico é uma coisa que faz com que você consuma os recursos de energia do seu corpo. Músculo é um recurso energético também. Você tem que ajustar bem essa questão de déficit e superávit calórico. Se não, isso daí não acontece, não. Lucas Leanza, no caso de deficiência do peito e braço, o que você recomendaria uma estratégia para tais grupos que se desenvolvam melhor ou exercícios que ajudem bastante? Os exercícios, Lucas, são absolutamente os mesmos. Supino e os exercícios comuns do braço. Até uma rosca direta na barra é extremamente simples. Mas a diferença é a seguinte, se você tiver segmentos muito pouco capazes de realização de trabalho, se você treinar mais, você vai piorá-los. Se você tem eles muito trabalhados, se você treinar menos, você vai deixar de desenvolvê-los. Qual é a dica? A dica é você pegar um profissional e criar uma periodização para você, para você parar de perder tempo, meu. Sabe por quê? Porque o paciente não é igual o tempo inteiro. Você, depois de um mês de treino adequado, você é outro Lucas, porque você sofreu o efeito treinamento. É isso que a gente quer. Então aquilo que você fez terá de ser mudado. Que você não tenha um treinador para fazer o seu treino todo dia, mas que você tenha um treinador para avaliar e programar mudanças periódicas para você, já vale. Faça esse investimento, vale a pena, meu. Ele dá sentido a todos os outros gastos que você faz na sua carreira de fisiculturista amador. Beleza? Binho Henrique. Olá, gostaria bem de saber se, por exemplo, eu fizer um treino ABC duas vezes, eu posso mudar os exemplos no segundo treino de costas, por exemplo. Dois treinos diferentes na semana? Pode, Binho. Você pode fazer, inclusive, existe uma técnica que se chama treinos em espelho. Você faz um dia uma coisa e no outro dia a mesma coisa. Tem isso também. Agora, qual o problema? São ferramentas. E para você conseguir descobrir a aplicabilidade delas, o que você precisa na realidade é de alguém que te oriente isso para fazer essa avaliação para você. Senão o resultado pode ser uma perda da sua capacidade física. Se você perder capacidade física, o seu físico vai responder diminuindo o trofismo dele. Bruno Penha da Silva, o que você acha de dieta cetogênica e low carb? Qual seria a melhor estratégia para a perda de peso? Bom, seguinte Bruno, melhor estratégia para a perda de peso? Vamos falar perda de gordura? Perda de peso é muito geral, você pode incluir massa muscular. Ruim. A gente tem que falar perda de gordura. A melhor estratégia é você variar de acordo com a necessidade do seu corpo. Por quê? Se você apostar numa coisa só, o que acaba acontecendo é que o seu corpo cria uma acomodação e para de responder. Uma das funções do nutricionista é criar variações para que não existam acomodações. O seu corpo responda continuamente. Principalmente não diminuindo a velocidade metabólica. Por quê? Porque quando você fica em baixa caloria há muito tempo, o seu corpo diminui a capacidade metabólica dele. Lógico, você dá menos energia, você quer que ele gaste igual? Ele não faz isso, ele te protege, ele gasta menos. Aí você faz dieta e a única coisa que você ganha é cansaço, indisposição, incapacidade de treinar. Você já deve ter sentido isso se você tentou fazer sozinho, né? Procura alguém que possa te ajudar nisso. Vale a pena. Sou estudante de nutrição e gostaria de ver se você teria um bom livro em mente que julgue fundamental para um bom nutricionista. Jarderson, existem vários livros que eu posso recomendar para você, tá? O livro que eu mais recomendo para você são os que tratem das repercussões que você mudar no seu treino, na sua dieta. Quer uma dica boa? Fisiologia do exercício Scott L. Powers, tá? Ou nutrição do exercício McCardle. Esses são os livros mais famosos, são livros excelentes. Começa por eles, você vai se dar bem. Ana Herbert, sobre as falsas magras. Aquela mulher que tem percentual de gordura alto, mas não aparenta, é pequena, verso 36, BF29, por exemplo. Essa mulher precisa necessariamente focar no ganho de massa primeiro? Ou teria como perder gordura primeiro? Porque se ela fizer a dieta de ganho, vai sentir muito grande. Seria uma briga mental diária para se manter motivada a continuar. Que estratégia você usaria com essa mulher? Respondo, Ana, não precisa pedir, please. A estratégia na realidade é a seguinte, o profissional que vai cuidar de você, ele só vai te dar a massa muscular que ele conseguir tirar o volume em gordura. Ou mais, ele só vai tirar a gordura que ele também conseguir te dar em massa muscular. Porque a gordura também monta o seu perfil físico. Ele te traz a característica ginecoide, que é a identidade visual feminina. Então o que eu acho interessante você pensar? Primeira coisa, você não pode olhar na balança porque você vai aumentar a densidade. Se você aumentar a densidade, isso quer dizer que seu peso vai subir. E não necessariamente seu volume vai aumentar. Mas se você aumentar o seu peso, garanto para você, você vai estar com mais músculo. Isso não quer dizer que seu volume vai estar mais alto, mas seu corpo vai estar mais atlético. Essa briga mental você tem que fazer o seguinte, para de olhar na balança. Esquece, só se pesa quando você for nutricionista. De verdade, faz exatamente o que o cara recomendar. Inclusive para ele ter parâmetro de mudança. Quando ele tem um parâmetro de mudança, ele sabe ajustar para aquilo que é necessário para você naquele momento. Isso é fundamental. E aí a briga mental, você desconta no espelho. Você olha no espelho e descobre que você está mais bonita, satisfeita e que isso ajusta para você. Tá bom? Bom galera, no tempo que a gente tem, foi isso que deu para responder para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Espero que tenha ajudado, aliás, bastante. Eu tento ir falando no Instagram coisas que vocês perguntam aqui, dirigindo o conteúdo dos posts. A Max é muito gentil, faz o possível para poder trazer essas questões à tona também. E conforme for capaz, a gente vai dividindo isso para vocês. Beijo no coração. Abraço. Até a próxima. Nova pergunta do Rafael Soares Núctri. Por que meus olhos se contorcer depois de um espirro? Estou morrendo? Não. Na realidade, seus olhos estão se contorcendo porque seu cérebro virou do avesso. O espirro pode chegar a 160 km por hora. E se você espirra 160 km para frente, você também espirra 160 km para trás. Seu cérebro dá um looping dentro da caixa craniana, seu hipotálamo vira do avesso, sua cela túrcica, ela termina na sua região occipital. Então, como você pode imaginar, o seu olho tem que acompanhar esse movimento. Está tudo relacionado. Sabe com o quê? Com a massa do Sol, do Genéren e do Rodrigo Martinez. Porque quando o Sol tem uma massa muito grande, ele puxa o seu olho e quando você espirra, ele vira para trás. Mais uma pergunta. Se eu tomar um pote de whey de 900 gramas em uma semana, meu rim pode explodir? Na realidade, Rafael Soares Núctri, querido, a única coisa que pode acontecer é o seu bolso explodir. Porque, porra, 900 gramas de whey em uma semana, sai cara essa brincadeira, né? Mais cara que o xixi que você vai fazer não sai, tá? Então, fique tranquilo quando você é o seu rim, preocupe-se com o seu bolso. Maria Amália pergunta. Bolacha ou biscoito? Na realidade, Maria Amália, se você estiver no Rio de Janeiro, isso são sinônimos. Na realidade, mais ainda, se você falar bolacha no Rio de Janeiro, vão te dar um tapa na cara. Não aconselho. Se é de onde? São Paulo? Aqui você pode falar. Mas, de qualquer forma, tanto faz. Eu prefiro biscoito. 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 Biscoito.